Música Na categoria até 54 quilos No corner azul representando a Alemão Fight Team Fabiola Moreira Música Música E a sua adversária no corner vermelho Da cidade de São Botargo representando a equipe Jota no Fight Club Luisa DJ Música 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 Aplausos 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1. o o o A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.